Eu não vou namorar, tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga blu, nem vou pro ar Eu não vou namorar, eu não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Eu não vou namorar, eu não vou namorar Fazem, elas querem me dar, só depois do show vou te comer Se quer viajar, leva essa bebê pra jureirê Se quer me pucar, banco se lili no seu TT Sou jogador caro, difícil não te satisfazer Excelente MC, nós tem nossa segunda vida Vivo correndo o perigo, tô com as melhores bandidos Eu, eu não sou do crime mas sou envolvido Mas ficou rico em todos os estilos Sei que o dinheiro no sol não é bonitinho A loira jogada no papo fodido Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar não Ela já fez cardio hoje, treina pra ficar gostoso Puta com cara de Frozen que baby trans e bafora Que é o MD que nós trouxe, B.A.I. matou a nota Leva as gatonas pra goma, foi chapa De tentar durar o bocão inchado Diga se a diabo ela vem de lá botar no salto Bem medo mas nosso coração não trouxe foi morçado Hoje ela só foda e no pião com a amiga de Osasco Sem tempo pra relação Forrado de ouro maciço É recíproco com paixão Fudendo sem compromisso Sem amor puro tesão Sem ciúme está tranquilo Fogo no baseadão E elas gozaram pra bandida Sem tempo pra relação Forrado de ouro maciço É recíproco com paixão Fudendo sem compromisso Sem amor puro tesão Sem ciúme está tranquilo Fogo no baseadão E elas gozaram pra bandida Elas querem viver eu vou te levar Se quer se envolver pode me chamar Sempre embaçando as melhores baladas Com várias gostosas que só quer me dar Eu patrocino a bebida mais cara Numa linda casa você vai sentar Eu já te falei mil vezes Não vou namorar Sente a brisa que nós trouxe na bag D.M.T. Ela fumaça o covete e frozen a minha alt TT Pode postar quanto casa amiga Que vai se apaixonar Eu já te falei mil vezes Não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias quer me dar Um beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade Jogar dinheiro pro ar Não vou namorar Não vou namorar último people também j drive j drive j drive j j drive 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 Obrigado.